Bom dia, bom dia, bom dia, recheado de alegria, gente, que alegria estar aqui com você, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa a fazer o nosso movimento agora na quinta-feira, né Claudinha? É uma honra começar já agora, no dia 16 de novembro, esse movimento da constelação familiar nas nossas lives de quinta-feira. E tudo que a gente inicia aqui, gente, a gente faz sempre como, vamos dizer assim, um piloto, um projeto piloto, né Claudinha? Justamente para a gente entender se vocês estão gostando desses movimentos, se está fazendo sentido, onde que a gente pode ajudar vocês. E, gente, a necessidade que vocês vão trazendo para a gente é o que vai moldando as nossas lives, os nossos encontros, os nossos movimentos aqui. Porque é de acordo com o que vem chegando para a gente, é esse chamado que a gente sente no nosso coração, é o que nós nos colocamos à disposição para auxiliar nesse trabalho lindo de transição planetária. E quando a gente fala de transição planetária, a gente fala de transição aqui, né, do coração, né Claudinha? Seja bem-vinda, meu amor, que honra estar aqui contigo também nas quintas-feiras. Olha que lindo, gratidão, gratidão. Bom dia, Mi, bom dia, pessoal. Então, a gente está fazendo aí, como disse a Mi, esse projeto de estar todas as quintas aqui, né, para falar um pouquinho, mais um pouquinho de constelação familiar. Porque com o nosso curso, né, onde está aí em lançamento, começa a mentoria hoje, o que a gente conseguiu vislumbrar, né, que a constelação vai muito além de uma, assim, né, de uma prática. Porque eu ia falar assim, mas de simples não tem nada, porque a constelação familiar, ela é complexa de se entender. E mais complexa ainda quando, diante, né, de uma constelação familiar, para quem já passou pelo processo da técnica, de ver o quanto o campo se abre e o quanto a gente expande a consciência e o quanto a gente aprende a estar no nosso lugar. Então, com o tema hoje, né, constelação familiar para se tornar uma pessoa melhor, a gente vai abordar exatamente isso. O que que é ser uma pessoa melhor? É estar no nosso lugar. É leve. É gostoso. É conexão com a alegria, com o entusiasmo, com ir para a vida. Vivendo no presente. Porque a constelação também traz a questão de não liberar o passado, soltar o passado com honra, com tudo o que merece, né. Porque quando a gente traz esse conceito de ancestralidade, a gente sabe que vai muito, mas muito além. Mas também não vamos estar lá no futuro. Então, ser uma pessoa melhor é estar no presente, para receber um presente de bênçãos, né. Até rimou aí, porque é isso, né. A gente só percebe as bênçãos que chegam se a gente está no presente. Não é isso mesmo? Faz sentido, é isso, né. É isso. Com certeza. E assim, a gente vive num piloto automático hoje em dia. A nossa mente está hiperativa, gente. A gente vive numa corrida olímpica aqui. Os níveis de cortisol e adrenalina sobem lá em cima. E às vezes as situações da vida da gente, elas vêm se apresentando, vêm se apresentando. E a gente está ali naqueles milhões de porquês. Às vezes a gente está mergulhado numa dor. Às vezes acontecem desconstruções e a gente fica se perguntando. Nossa, mas por que isso está acontecendo na minha vida agora? Por que, né, que essas questões estão sendo apresentadas desse jeito? Se eu gostaria que fosse assim. E nem sempre as coisas são exatamente como nós gostaríamos que fossem. Seria ótimo, né? Mas a vida nos traz experiências, nos traz aprendizados. Só que nem sempre a gente tem tempo para olhar para isso. Para respirar, para parar e refletir. Olhar para isso. E tem energias que estão ali, ó, batendo na nossa porta. Estão pedindo para ser vistas. E é onde a constelação, ela nos ajuda. E por isso o tema de hoje, né? Como a constelação familiar, ela pode me ajudar a me tornar um ser humano melhor. Uma versão melhor de mim mesmo. Então, essa é a nossa proposta, né, Claudinha? E aí faz todo sentido o que você acabou de falar. Né? Essa sua abordagem. Porque a constelação, ela é uma abordagem terapêutica que nos ajuda a entender e a compreender qual é a lealdade que eu estou carregando. Aonde que está o meu conflito? O que é que eu preciso ver, olhar, honrar para liberar o passado? Viver no momento presente. E liberar a ansiedade do futuro também, né, Claudinha? É isso mesmo. É uma chave, são muitas chaves que a gente vira quando a gente conhece a constelação, né? E para quem, né, já está lá no nosso curso, para quem participou da primeira turma, para quem está mergulhado nessa questão da constelação familiar, sabe que, né, o pai da constelação, Bert Hellinger, ele, além de todo o conhecimento, teólogo, filósofo, psicanalista, tantas coisas que ele trouxe, a gente vê nas obras dele, principalmente, né, a autobiografia dele, ele era um poeta. Ele trazia frases, ele trazia um contexto onde ele colocava de uma forma, assim, muito linda as coisas, né? E ele traz uma, um textinho que diz, assim, uma parte dele. A vida lhe nega milagres até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para que você se apresse em aprender a viver. Gente, foi exatamente o começo da nossa aqui, da nossa introdução. Porque o que que ele diz, né, se nós aprendemos a estar no nosso lugar e se conectar a olhar as coisas de uma forma diferente, tudo muda. Porque as questões lá fora, elas vão continuar acontecendo, os desafios vão continuar acontecendo. Mas o meu olhar já não é mais um olhar onde eu estou no posicionamento de vítima, né? Eu estou aonde eu devo estar, olhando para isso. E o que muito ocorre é que quando eu olho para fora, a mente faz a leitura equivocada daquilo que está acontecendo. Cláudia, mas o que eu olho lá fora não está acontecendo? Sim, está acontecendo. Mas como eu olho? O que que os meus olhos estão conseguindo enxergar? Aqui eu acho que é uma grande chave que a gente vira, né? Porque lá, quando a gente só olhava para a mente, a gente só conseguia ver o caos. Hoje a gente consegue ver que quando o outro passa por alguma circunstância de conflito, que deixa o nosso coraçãozinho apertado, a gente já consegue ver a força do outro de estar conseguindo superar as suas dificuldades. Quando a gente passa por alguma coisa, a constelação traz a consciência de que está tudo bem. Aquela é uma tempestade para aprendizados, que não tem só a ver comigo, mas tem a ver com tudo que vem atrás, com toda a história que eu carreto, com toda a bagagem que vem atrás de mim. E eu já aprendo a mudar esse conceito da dor, por coragem, por força, por entusiasmo pela vida. Então, o que a gente observa muito na constelação familiar é algo muito chocante. Que é o seguinte, gente, muitos de nós não estamos conectados com a vida. Não a vida real, a vida que a constelação familiar diz que a gente deve viver. Mas a gente está conectado com a morte. Por quê? A morte não no sentido real de morte, mas no sentido que a gente não fecha ciclos. A gente fica lá em ciclos que estão lá no passado. E vamos esclarecer. Passado, presente e futuro estão numa mesma linha temporal. Se eu não fecho ciclos, eu estou carregando aqui toda a dor do meu passado e eu estou levando ela para um futuro. Porque futuro não existe, mas se o meu presente não é conectado com alegria, com entusiasmo, aonde que está o meu ser? Aí é que está. Aonde que está o meu ser? Porque se a gente se auto perceber, a gente vai perceber que a nossa mente nunca está no presente. Ou ela conecta com o passado, ou ela vai para o futuro. E quantas vezes durante o dia a gente realmente está no presente, né? E percebe o presente. O que que vem aí, Mi? Ah, fechou o micro. Fechou. Agora voltou. Ah, voltou. Nossa, Claudinha. Como esses assuntos se dão assim, né? Eles se dão por si só, gente. A constelação familiar, ela se dá por si só. Tudo que a gente vem trabalhar aqui com vocês, às vezes a gente prepara algo, mas começa a ser apresentado muitas outras coisas aqui. E assim, eu estou vendo aqui duas pessoas que eu digo assim, que eu conheço, né? Que a gente já conviveu dentro do Criadores, que é a Ivete e a Cida. A Miriam é uma honra. Miriam, seja bem-vinda, né? Acho que ela é nova aqui com a gente, né? Nos nossos movimentos. E a Eliane também já fez a constelação. Mas a Cida e a Ivete, gente, o convite está para vocês. Vocês estão aqui. Meu Deus do céu, quando eu vi os nomezinhos de vocês, eu digo, gente, a constelação é para a Cida e para a Ivete. Elas precisam estar junto com a gente. E hoje é o nosso dia que começamos a nossa mentoria. Mas já estendendo um pouquinho na fala da Claudinha, e a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Muito feliz. Ainda dá tempo, né, Claudinha, de estar lá no nosso movimento, na nossa comunidade. A gente vai fazer o nosso primeiro encontro do Zoom hoje. Da nosso primeiro encontro da nossa mentoria. E é só entrar em contato com a gente. Só me chamar no privado, a Claudinha, e a gente coloca vocês nesse movimento junto com a gente. Mas estendendo um pouquinho a tua fala, Claudinha, o que vem para mim, né? Muitas vezes a gente vem também julgando, né? Nós julgamos nossos pais. Às vezes a gente julga o nosso cônjuge. O que eu tenho visto muito dentro dos meus atendimentos, né? As pessoas chegando e dizem assim, Ai, mas a culpa é do fulano. A culpa é do ciclano, né? Mas ele age dessa forma. Eu sou de uma família, eu sou de uma família evangélica. Porque tem muitas pessoas que buscam também, né? Que são de outras religiões, né? Eu sou de uma família evangélica. Meus pais não têm vícios, né? Eles não brigam. Sempre viveram em paz. E de repente, se casa com alguém que tem problema de vícios. Tem problemas de personalidade. Tá cheio de conflito interno. E vive num relacionamento hoje desgastado. É engolido. Com sérios problemas. E já reverberando para os filhos. E aí, como é que isso acontece? Essas pessoas, elas ficam naquele estado de vítima, no estado de julgamento. E quanto mais eu julgo, mais a gente fica repetindo e não encerra ciclos. E encerrar ciclos, gente, nem sempre é romper com aquela família. Romper com aquele relacionamento. E sim, olha! E é isso que a constelação nos traz, né, Claudinha? Porque ela, através de uma prática, gente. Só que não é só a prática, como a Claudinha falou. E sim, Ivete, eu também... Olha só, olha o comentário da Ivete. Vou colocar aqui. Eu também estou toda arrepiada. Olha a Ivete aqui, ó. Eu estou arrepiada. Tive um acontecimento bem estranho ontem. E amanheci fazendo respostas. Abro o YouTube, quem eu encontro? Minhas queridas, me fazendo respostas... Me trazendo respostas para o meu questionamento. Gente, Ivete, você tem que estar no nosso curso de constelação. Nossa, quando eu vi aqui... Quando eu olhei, Ivete... Seda! Gente do céu! Miriam! A primeira vez, Miriam! Seja muito bem-vinda! Que coisa linda! É que assim, Miriam, já tem algumas pessoas que nos acompanham aqui no YouTube. E a gente recebe você com todo o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso carinho de estar fazendo esse movimento aqui. Eu chego a me emocionar. Porque falar de constelação, gente, é reverberar nas nossas células todo o pedido de cura e o agradecimento dos nossos antepassados, né, Claudinha? Na nossa última live, ainda, a Claudinha trouxe lá, né, até o Decta Voz! Por uma cura... Ai, estarei com vocês, com certeza. Ui, tô arrepiada! Ivete, gratidão, vem, me chama no privado depois dessa live que a gente vai... E pra gente poder te trazer aqui. Vai ser muito importante pra você. Muito importante! Meu Deus! Vai ser uma... Vai ser grandes viradas de chave. Olha que coisa linda! Gratidão! Ai, seja bem-vinda! Então, Claudinha, é isso, né? Falar de constelação é reverberar nas nossas células o chamado dos nossos antepassados, né? E é muito incrível, muito incrível, porque no lançamento do curso, né, estão aqui disponibilizados aqui no canal as aulas, se eu não me engano, foram seis ou sete aulas que nós compartilhamos, né, e está aí disponível, né? Até hoje! Até hoje, aham! E o que... Gente, muitas pessoas não passaram exatamente pela técnica, mas só de assistir às aulas viraram suas chaves. Por quê? Porque quando a gente traz à tona, quando a gente fala, a gente tem o campo lá, a gente explica tudo isso no curso, venham com a gente. Nós estamos dentro de um campo que se chama campo fenomenológico, ou campo morfogenético, onde as coisas acontecem. E quando a gente foca, a gente expande a nossa consciência e passa a olhar com o coração, não é mais o olhar da mente, é um outro olhar. E o que aconteceu? Todo mundo que assistiu se conectou e viraram algumas chaves, inclusive a Michelle, ao vivo e a cor, e se emocionou. Conta-me, como é que foi? Porque, gente, é uma coisa incrível, ela continua, ela continua, assim, para o resto da vida, reverberando, né? E Ju, mais informações, Ju está dizendo assim, eu gostaria de mais informações. Na descrição dessa live, tem o link do nosso grupo. Entra lá no nosso grupo, se você quiser nos chamar no privado, também tem os nossos contatos aqui na descrição da live. Mas dentro do grupo depois dessa live, a gente vai colocar o link da inscrição do curso de novo, porque agora, hoje é a nossa última chamada. Quem entrou, entrou, quem não entrou, vai ter que esperar para a próxima vez. Lá no ano que vem só, né, Claudinha? Hoje é o último dia das inscrições do curso de Constelação Familiar. Então, Ju, entra no link do grupo que está aqui na descrição dessa live, e aí você vai receber todas as informações. Tem dúvida? Quer chamar? Quer me chamar? Quer chamar a Claudinha? A gente está à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas e trazer todas as informações. Como a Claudinha falou, tem aula ainda aqui, e elas vão ficar até durante o dia de hoje. E estendendo agora, né, na revelação da Claudinha, fala, 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 Claudinha. Eu vou abrir um gancho, né, que o diferencial do nosso curso, até para a Juliana, que se interessou. Sim, quem procura um curso de Constelação Familiar, geralmente, né, acaba querendo se tornar um constelador, por isso o curso. Mas a nossa proposta, ela é tão diferenciada, que nós temos muitos alunos que vieram para o autoconhecimento. e só através de toda essa bagagem de conhecimento, chegou lá no final, se viram como consteladores e estão a serviço da vida. Então, nós temos todas as profissões, estão no nosso curso. Por quê, gente? Porque nós descobrimos, assim, que a constelação, como filosofia de vida, ela é empregada em todos os setores da vida. E esse é um grande diferencial que eu nunca vi em curso nenhum. Porque trazer a filosofia de vida da constelação é uma vida de paz, uma vida próspera, uma vida conectada com aquilo que realmente está no presente. E o curso é fantástico, porque você passa ali por pontes de curas, porque não tem como falar de constelação e não trazer essas histórias. gente, porque toda a história que a gente ouve do outro também faz parte da nossa história e a gente puxa para os nossos ancestrais. Agora sim, diga-me a tua experiência aqui nas aulas no workshop. Vamos falar, mas antes disso, Claudinha, eu vou completar um pouquinho mais, porque sim, olha só, vê comigo se não é assim. Dentro do curso de constelação, gente, como a Claudinha falou, é a gente trabalhar a filosofia de vida. O olhar de vocês, ele nunca mais vai ser o mesmo depois que fizeram o curso, porque é como se a gente fizesse um raio-x. A gente, parece que a nossa visão, ela ultrapassa essa visão, como a Claudinha falou, dos nossos olhos físicos, do que a mente nos deduz. E ela vai, esse raio-x, ele não é feito aqui dos nossos olhos, ele é feito através do nosso coração. Porque a gente se conecta com exatamente, é algo impressionante a nossa conexão. E por que que agora a gente vai falar sobre essa revelação? Porque quando a gente estava na nossa live, agora da, não vou falar a última, né, porque é agora que a gente está começando a esquentar mais o movimento das lives da constelação familiar aqui no canal, mas na nossa, nas aulas gratuitas ali do movimento do lançamento do curso, gente, eu tive uma revelação incrível. Por quê? Dentro da constelação, a gente faz uma prática, mas a filosofia de vida, ela reverbera muito mais nas nossas células do que propriamente a prática. A prática, ela te traz a primeira visão do que tu precisa olhar. Mas depois, isso vai reverberando para a vida. Eu tive muitas revelações depois que eu fiz a minha primeira constelação. E a minha primeira constelação foi com a Claudinha. Depois, eu me tornei uma consteladora. Só que antes de eu me tornar uma consteladora, eu fiz os cursos fora, no mercado, só que eu tinha uma grande necessidade. E foi através dessa necessidade que eu procurei a Claudinha que a gente iniciou um projeto piloto. Então, são revelações atrás de revelações. E a última revelação que eu recebi foi olhar, o pedido de olhar para a primeira esposa do meu avô materno. Que ela estava esquecida. E ela, depois, conversando com a minha mãe, isso veio na live, gente, isso veio, né, Claudinha? Foi algo, eu cheguei a me emocionar porque ela estava pedindo para ser vista. E depois, conversando com a minha mãe, eu descubro o quê? Que ela faleceu no parto do primeiro filho. e o meu avô recém tinha casado com ela, tinha um ano, recém tinha um ano que eles tinham feito de casamento. E ela faleceu no parto do primeiro filho. Olha a dor do meu avô. E hoje, ela com essa dor ainda carregando e veio reverberar aqui em mim, até agora. Isso me traz aqui, ó, uma dor grande no meu coração. Mas hoje eu honro ela, por quê? Porque ela deu a oportunidade, ela cumpriu a missão dela aqui, hoje eu honro ela, eu vejo ela. Porque depois disso, meu avô casou com a minha avó e tiveram oito filhos. E a partir dali, se não tivesse esse, né, essas questões, esse cumprir demissão aqui e esse olhar, olha onde é que a Michelle ia estar, né? Será que a Michelle estaria aqui nesse planeta? Então eu tenho que honrar ela também, gente. Ela, eu preciso honrar aqui no meu coração, eu sinto no meu coração. É muito incrível como a constelação familiar, ela se dá. E fora que depois disso, eu tive uma outra revelação, que eu precisava, o quê? Através dessa revelação do meu avô materno, eu tive a outra revelação de honrar todos os ancestrais dos pais dos meus filhos. Que muitas vezes a gente julga pelo amor, né? Ou seja, trabalhou o masculino, né? O masculino que vinha lá do meu avô materno. Do meu avô. E aí, e honrar o masculino do pai, dos filhos, né? Que muitas vezes a gente passa por situações que a gente diz assim, senhora amada, como que eu vou fazer isso? E através dessa honra vai ficando mais leve, né, Claudinha? E nós vamos nos moldando, gente. A gente vai se moldando, a gente vai entendendo. A gente fica tão mais leve, tão mais leve. Nossa, a gente passa, parece que a gente flutua aqui, sai daquele peso, daquela energia pesada e densa da mágoa, do ressentimento, por que não fez isso? Por que não ajudou financeiramente? Por que isso? Por que aquilo? Por que tatatã? Por que não esteve? Quem é que esteve no momento de uma febre? No momento de uma prova? No momento de um choro? No momento de uma dor? No momento de um médico? Quem que esteve, né? E a ausência de quem esteve? E aí, se eu tô presa nisso, gente, vamos avançar? Não. Agora, quando eu honro, nossa, se eu não honrar o masculino, os meus antepassados, os antepassados dos meus filhos, eles estariam aqui. Gente, eles são os meus maiores presentes. Os meus filhos são os meus maiores presentes. Como não honrar o masculino dos pais dele? Independente do que os homens comuns fizeram. Mas eu honro essa ancestralidade pelos meus filhos. E isso é trazer leveza pra vida, né, Claudinha? Olha a história da Claudinha. É uma grande lição pra todos nós. E olhem pras suas histórias, porque a lição das histórias de vocês também é uma grande lição de vida pra todos nós e pra todas as pessoas que chegam pra vocês. Todas as histórias têm algo a ser revelado, honrado e liberado. falaram o que depois de tudo isso, né, gente? Falaram o que, né? É que nós estamos tão apaixonados pela constelação familiar porque a gente descobriu algo que é muito, vai, mas vai muito além. Gente, a gente estava fazendo uma leitura quando a Mir fechou, né, quando a Mir abriu esse espaço. Por quê? Porque é entender que quando a gente foca em algo, o campo morfogenético ele atua. E a Mir estava lendo um trecho do livro do Bert quando ela falou dos excluídos do clã. E de repente veio na memória dele, nossa, mas, né, meu avô. E daí começou a puxar e o coração já reverberou a emoção ali na hora, né, foi até difícil de se conter. Por quê? Porque quando a gente foca em algo, quando a gente, quando o nosso coração anseia por algo, realmente as coisas começam a acontecer. Então, ali, pegando o exemplo da Mir, ela está, ela tinha percepção desse avô? Não. Mas, possivelmente, os desafios durante a vida, lincou de alguma forma, ela estava em lealdade familiar com esse avô. O que é lealdade familiar? é quando um ser lá atrás, um ancestral nosso, sofre, passa por um trauma muito grande, né, seja um trauma de dor, seja um trauma de exclusão lá na questão, e aquilo reverbera nas gerações seguintes. Nós, a gente vê muito nos atendimentos, né, a questão masculina é uma questão que está todo mundo trabalhando, gente. Por quê? Porque se eu não tenho percepção desse masculino que a constelação familiar traz, eu não consigo prosperar, nem nos relacionamentos, nem na parte financeira, é muito importante. Por quê? Porque o masculino e o feminino estão dentro de nós. Se uma dessas partes, né, e às vezes as duas partes, elas estão adoecidas em nós, e aí o que que eu vou projetar para a minha vida? Essa dor, aí eu projeto essa dor para eu poder olhar e fazer esse link. Só que a forma como a constelação familiar traz isso é totalmente diferenciada. Então, assim, o que que o Bert Hellinger, né, isso a gente discute e fala muito dentro do curso. Quais que foram as principais descobertas do Bert Hellinger? Ele começou a estudar, então lá no curso a gente, explica como que se desenvolveu tudo isso. As constelações familiares, elas já existiam, só que Bert, ele foi muito além e ele percebeu que existia três ordens de amor dentro dos, das gerações, dentro dos clãs. Então, ele começou a observar o quê? Que a primeira lei de amor era a lei de hierarquia. Por quê? Porque aquele que não olha, que não honra, que não vê aqueles que, por onde a vida passou primeiro, se eu não olho pra isso, eu não estou no meu lugar. Então, quando eu julgo, né, como a Mi falou, quando eu julgo, quando nós não entendemos isso, fica muito pesado. Por quê? porque este pai e esta mãe se encontraram, né, dentro dessa mulher comum, dentro desse homem comum, mas ali se fez um milagre. E quem, gente, o que que é esse milagre? Nós somos um milagre. Porque eles se uniram e o milagre da vida se fez. E o que que a constelação diz? É pra esse milagre da vida que a gente tem que olhar. e então eles são os maiores. Cláudia, mas a mulher, a minha mãe, aconteceu isso, isso, meu pai, aconteceu isso, isso, ou às vezes eu nem conheço meu pai, mas isso é da mulher comum, do homem comum que também tiveram as suas dores e também estão trazendo toda essa bagagem que vem atrás de nós. E aqui é o primeiro ponto, gente, que muda tudo. Muda tudo. Porque se eu consigo tratar esses traumas que eu carrego, eu consigo ir lá e olhar pro dom da vida que veio e sete gerações com toda essa força vindo e eu estou aqui neste papel representando tudo o que foi, eu me emprego de muita força veio pra vida. E aí sim eu me desconecto, né, porque daí eu paro de olhar pra trás e daí sim eu consigo olhar pra frente, eu consigo olhar pra vida. porque quando eu estou lá alincada aos meus traumas, eu estou olhando pra aquele ciclo lá. E eu não me permito viver um outro ciclo se eu estou alincada a isso. Por isso é importante tratar. Pode falar, é muito importante a gente enfatizar isso, Claudinha, pras pessoas, porque, gente, enquanto a gente está grudadinho, enquanto a gente está na dor, a gente não consegue avançar. Não tem jeito, a gente não avança e por isso não prospera, por isso não tem relacionamento. Às vezes a gente, às vezes tem pessoas que chegam pra nós que dizem assim, nossa, eu quero muito relacionamento, mas ainda está preso a uma dor do passado. Só que às vezes ela diz assim, nossa, mas eu não estou presa à dor do passado, eu já resolvi as coisas, mas está mais lá atrás. Está além, gente, nós temos mais de 350 milhões de células no nosso corpo. Cada uma dessas células tem informação física e informações dos nossos antepassados. Então, quando a gente começa a olhar pra isso com uma forma mais profunda e não só o que está aqui, o que os nossos olhos físicos veem, o que a nossa mente deduz, por isso que a gente entra num espaço mais profundo do nosso coração e a nossa visão ela vai além porque ela é uma visão do nosso coração, o nosso coração ele tem 5 mil neurônios a mais do que o nosso cérebro. Então, ele tem uma capacidade muito maior, ele é 5 mil vezes mais potente do que o nosso cérebro, do que o nosso cérebro. Por isso que o nosso coração ele faz uma visão, uma leitura de uma profundidade muito maior do que propriamente a nossa mente e aquilo que os nossos olhos estão enxergando. O nosso coração ele é mil vezes mais forte eletricamente e 100 mil vezes mais forte magneticamente do que o nosso cérebro. É uma potência gigante e revelações que a gente faz através do nosso coração elas são colocadas aqui na nossa mente com uma clareza tão grande através desta abertura do nosso terceiro olho porque o nosso terceiro olho ele fica assim olha, numa visão tão clara que ali a gente faz as curas, gente. Aquelas pessoas que estão desenvolvendo que já estão desenvolvendo o autoconhecimento e quando entra para a constelação porque muitas vezes a gente vai lá na frente a gente quer um atalho porque a gente quer chegar lá na frente a gente quer chegar lá no ponto de chegada só que a gente só vai chegar no ponto de chegada depois que a gente partir desse planeta enquanto isso a gente está fazendo essa maratona podemos avançar mais rápido em determinadas etapas? Podemos mas a gente vai sentir vontade de refazer esse caminho de novo com mais calma e olhar ponto a ponto cada caminho que a gente passou dessa jornada porque é uma jornada e aqui está o brilho aqui está a essência e a magnificência da constelação familiar que é onde a gente enfatiza que nós somos o milagre da vida Ogmandino já dizia isso o Bert nos trouxe o Bert faz exatamente Claudinha na minha visão o Bert faz exatamente o que Kau Yang fez nos estudos lá de Freud ele nos trouxe ele estudou tudo que outros estudiosos já vinham outros psicólogos psicanalistas psiquiatras até biólogos porque o campo morfogenético ele foi descoberto por um biólogo então ele juntou tudo isso e ele pum está aqui o método para vocês eles começaram eu honro a história deles eu honro cada ensinamento que eles me deram porque Bert era assim né Claudinha honrava cada mestre cada história e hoje o que acontece ele trouxe para nós gente o que este homem o que este ser o que este mestre passou porque quando ele quando é é nos agora ele fez assim ó ele mastigou tudo deu tudo mastigadinho para a gente mas o que ele passou lá atrás destrinchando tudo que precisava observando tudo que ele precisava observar gente não foi fácil porque como a Claudinha disse numa das nossas lives aqui vida desafiadora é propósito gigante não tem como ser diferente fala Claudinha é verdade a própria história do Bert Heringer nos traz assim muitas reflexões porque ele viveu em si cada coisa que depois ele expôs né e gente não era a intenção dele ele nem imaginava que tudo que ele estava desenvolvendo nele as buscas ele nunca imaginou que ia ter o nível planetário que teve porque hoje a constelação ela já está a nível de planeta já está em todos os países porque quando ele começou a estudar estudar é porque ele quis entender como que processava todas essas dores e quando ele vai parar lá numa constelação familiar a constelação familiar era diferente da constelação ele depois que foi trazendo tudo que ele descobriu porque quando a pessoa fazia tudo isso está no curso gente vai ser matéria lá para vocês quando a pessoa desenvolvia lá a constelação o que que acontecia eram esculturas né se chamava esculturas humanas por quê porque eram as pessoas da própria família e em determinado dia faltou um da família um outro entrou só para fazer e daí se viu que esse campo atuava mesmo que não fosse da família e aí ele começou a desenvolver e começou a desenvolver a desenvolver foi no nível muito profundo aonde ele percebeu essa repetição de padrão e as três leis então a gente começou pela lei de hierarquia né que aqueles que vieram primeiro são maiores que nós gente isso está em tudo na família nossos pais nossos irmãos mais velhos nos nossos filhos né por exemplo quando a gente tem um aborto né lá no comecinho um aborto e depois vem os filhos tudo isso é lei de hierarquia o primeiro filho foi o aborto depois o segundo filho estar no lugar é leve estar no próprio lugar e muitas vezes nós nem sabemos qual é o nosso lugar dentro do sistema e isso causa um desarranjo completo um desequilíbrio muito grande a outra lei é a lei de compensação que ele observou a lei entre o dar e o receber então o que ele observou que quando eu entro na lei de compensação tem que ser 50% de cada um se eu dou muito eu entro em desequilíbrio se eu recebo muito eu entro em desequilíbrio essa lei a gente trabalha bastante quando sociedade amizades casamento parcerias casamento porque a maioria dos casais não estão equilibrados porque um está doando mais e a concepção da constelação familiar diz que aquele que recebe mais acaba saindo por ser pesado demais esse que faz tudo então é um outro nível de consciência entender a constelação familiar porque num caso desse de casal qual que é a primeira coisa que a gente faria gente eu vivi isso eu fazia tudo eu abarcava tudo eu queria dar conta de tudo e quando a constelação chegou pra mim lá atrás uns 4 anos 5 anos atrás o que que eu contatei ali o meu relacionamento ele estava completamente doente né e consequentemente os meus filhos tudo fora de lugar também eu tenho dois filhos né então e eles não tinham a força do pai por quê? porque diante da história que eu vim trazendo eu agasalhei os meus filhos né coloquei os filhos tudo embaixo da asa e não deixava nem o pai chegar perto né não não tinha o masculino não tinha existência na minha vida e quando eu vou parar numa sessão de constelação familiar quem que eu vejo no meu marido meu pai biológico a minha mãe biológica né tava ali entre o marido e eu reverberava toda aquela dor né de ódio de rejeição de então e olha eu já vinha no autoconhecimento aí de uns 25 anos quando a constelação chegou eu falei o que é isso eu quero entender melhor o que que é isso por quê? porque eu passei pela sessão de manhã a noite reverberou eu tava pronta né claro que cada caso é um caso eu tava pronta pra receber aquilo e eu recebi curas inclusive biológicas porque ali expandiu-se um campo que tava preso porque eu nem imaginava que dentro de uma adoção né eu sou filha adotiva eu não tinha essas informações de que honrar né a primeira honra o primeiro resgate o primeiro tomar a força ancestral está no pai biológico na mãe biológica eu não conheço meu pai biológico mas ele tá aqui ó em cada célula toda a minha ancestralidade paterna tá aqui na minha célula e gente e depois disso foi um desdobramento um desdobramento de expansão de consciência que sempre incidentes na minha história a constelação foi um divisor de águas como que é incrível né Claudinha como é incrível todo esse movimento que acontece na nossa vida porque ela depois de uma depois da primeira que a gente faz depois da primeira gente reverbera nossa e vem reverberando como diz Bert né reverbera nos seis nos seis primeiros meses no primeiro ano no segundo nos dez anos gente depois da primeira vem reverberando depois que eu fiz a primeira constelação meu Deus vem reverberando reverberando e continua reverberando porque é onde parece que a gente abriu uma porta e disse assim eu estou pronta pra ver isso pra olhar pra isso porque antes a gente é como se a gente tivesse totalmente fechada totalmente mergulhada dentro daquelas dores daqueles julgamentos daquelas daquelas rejeições daquelas com né daquele daquela naquele buraco que a gente tá lá e não consegue avançar e a gente tá e vai escorregando e por mais que a gente receba as cordinhas a gente vai escorregando e né e sobe daqui a pouquinho desce de novo e a constelação familiar ela vem reverberando e ela vem curando eu 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 cada vez cada revelação gente que a gente recebe que eu acredito que aconteça contigo Claudinha que acontece comigo e a gente vê as pessoas relatando também é que o que que eu sinto eu sinto uma amorosidade tão grande quando vem essa revelação aqui no meu coração mas assim olha é uma expansão de amor assim que a gente não tem como explicar tem gente que não consegue sentir ainda porque não acessou esse campo não tem essa informação mas quando a gente sente e aí eu acho que acredito que aqui tá o grande segredo que é o autoconhecimento que vem com a constelação familiar e não apenas a prática porque a prática ela é uma abordagem ela é uma abordagem terapêutica só que a constelação ela vai muito além e aqui tá o grande diferencial do nosso curso porque a gente vai além a gente não traz apenas aulas gravadas e a técnica pra vocês a gente traz todo um conteúdo riquíssimo mas de uma proporção tão rica gente que assim ó nas primeiras aulas os alunos estão lá nos mandando nos mandando comentários e mensagens dizendo né nossa eu tô maratonando o curso eu tô amando tá caindo tá virando muitas chaves eu tô recebendo muitos tá clareando as coisas vão clareando e é assim então além desse amor que a gente sente no nosso coração é como se a gente tivesse realmente curando aquela ferida ancestral não é mais só as minhas dores daqui desta vida sobre as minhas experiências mas eu tô curando e cicatrizando com todo o meu amor aquelas feridas dos nossos ancestrais e aqui gente a gente parece que a gente vê parece que eu vejo eu fecho os olhos Claudinha parece que eu vejo assim ó os meus antepassados os nossos antepassados sorrindo pra gente nossa e é tão incrível que você me trouxe uma lembrança agora que agora eu tenho que me segurar pra não me emocionar né eu também tô aqui tô me segurando olha só já marejou aqui já marejou os olhos é o que que aconteceu né na minha história é pra mim vir parar nessa família a minha mãe ela teve uma perca né do primeiro filho e foi uma dor pra ela dilacerante a ponto assim ela né depois a minha avó contava que ela tava quase enlouquecida por aquele filho e daí na cidade né daí conta-se a história que tava lá aquela menininha lá né que a mãe também não tava dando conta e tudo mais e eu vim parar nessa família e quando a constelação chegou pra mim em algum momento das minhas curas eu percebi que ali tinha um ser que saiu de cena para que eu entrasse e aí eu honrei esse ser sabe eu honrei esse irmão né de alma de conexão que forneceu o seu lugar ali querendo ou não ele forneceu o seu lugar e ali eu pude dar as honras e devolver no meu ser o lugar que era dele pra mim estar no meu lugar dentro dessa família né adotiva gente não tem não tem como que a gente vai ter uma percepção dessa se não for pela constelação familiar me diga não não é algo é muito surreal porque quando você abre o teu campo você começa a enxergar coisas que nunca ninguém viu que nunca ninguém enxergou e aí eu puxo o gancho pra ir pra primeira pra terceira lei né que o Bert percebeu e que unifica tudo isso a lei de pertencimento todos pertencem ao clã familiar os abortos tudo né os natimortos tudo o que aconteceu então quando a gente traz esse conhecimento quantos excluídos existem nos nossos clãs e o que que o Bert percebeu diante de tudo isso que quando a gente não olha não vê isso vai se formando padrões repetidos de de coisas que vão de um certo desequilíbrio pra que a gente olhe pra aquilo então esse caos esse desequilíbrio que é gerado nas repetições de padrões nada mais é que é algo te sinalizando tem algo aí pra ver tem alguém tem algo tem um fato tem um cenário e como que o Bert viu isso lá no comecinho das constelações dele lá ele veio ele saiu diretamente da segunda guerra mundial ele participou da segunda guerra mundial na autobiografia dele ele explica tudo ele conta tudo na íntegra como aconteceu e nas constelações ele via muitas netos filhos de pessoas que tinham passado pelo trauma da segunda guerra mundial e ali reverberava todo aquele medo aquela dor aquele impacto e foi assim que ele percebeu temos que olhar pra isso temos que resgatar isso não mais como dor mas como a força desse ser que conseguiu passar por tudo isso e aí sim as pessoas saiam né renovadas para uma vida nova já não precisava mais estar olhando pra aquilo lá no passado com aquele ancestral então gente essas três leis né ela compõe né aí todas as obras né que ele traz porque esse é a coluna da constelação então quando a gente entra numa constelação é exatamente isso que a gente vai olhar quando a gente entra numa sessão né aonde que eu tô dentro do meu sistema familiar se esse ciclo ele tá se repetindo se repetindo o que que tá faltando eu olhar eu ver em profundidade né quantas vezes eu vejo pessoas é dilaceradas em dor assim por quê? porque sai entra num relacionamento é acontece alguma coisa vai pra outro relacionamento é uma traição vai pra outro relacionamento alguém que que te machuca o que que isso tá querendo dizer porque é sempre que a gente fala aqui no canal nas lives sempre se trata de nós não é o outro quando a gente vira essa chave você resgata o teu poder de cura na tua mão e você faz a tua cura a cura não tá mais na mão do outro porque eu preciso transformar o outro pra mim ser feliz veja gente isso não é possível isso não é possível a gente a gente pode mudar se curar e por consequência dessa nossa amorosidade dependendo do livre-arbítrio do outro ele pode entrar na mesma frequência que foi o que aconteceu comigo e com o meu marido a gente tá aí a um passo de 30 anos de casamento isso pode acontecer porque ele tava também no movimento e eu tava aqui e ele se esforçou e a gente conseguiu entrar numa sintonia de cura porque em muitos das minhas das minhas buscas eu entrava em meditação e eu conseguia também ver ali dentro disso que a criança dele também era uma criança extremamente sofrida dolorida e ali ficava o embate das crianças interiores que a gente trabalha também bastante que ali é as nossas sombras é as nossas dores aí fica aquele cabo de guerra e a constelação diz assim por isso que a gente ouve muito a constelação é pra todo mundo mas nem todo mundo está pra constelação por quê? gente a coluna central da constelação é autorresponsabilidade e tudo está em mim a partir do momento que eu olho e emito um julgamento quando eu julgo eu tomo aquilo e eu passo a reverberar coisas que estão ali pra mim olhar então eu estou no posicionamento de vítima e na vítima a gente não consegue processar a cura na vítima a gente não vai conseguir por quê? porque a vítima quando eu estou no modo vítima eu estou cercada de cenários de pessoas de fatores que vão firmar que eu sou realmente a vítima quando eu assumo a minha autorresponsabilidade diante da minha vida eu passo a olhar de uma forma totalmente diferente porque daí eu entendo que o outro ele só faz comigo o que eu permito de alguma forma existe ali uma permissão consciente ou inconsciente e esse inconsciente é o que a constelação trabalha porque o inconsciente pode estar pode estar não sempre estar ligado a lealdades familiares aonde inconscientemente eu entro num processo ali de sofrimento sem saber realmente que eu estou em sofrimento gente é muita coisa né Mi é muita coisa nossa é muita coisa por isso que tem que ir para o curso em uma live fica difícil explicar tudo é verdade nossa é muita coisa gente e Claudinha a gente já está em 53 minutos de live olha só passa tão rápido né passa tão rápido então assim para acilar esse nosso momento vamos fazer uma oração para os nossos antepassados que o outro tem alguma outra proposta não vamos fazer sim você deixa só eu fechar então esse claro então gente a gente fecha né com a quarta lei que é o que depois né a segunda esposa de Bert Hellinger trouxe né que é a Sophie Hellinger a Sophie Hellinger ela ela vem para a vida do Bert com um propósito também muito grande gigante de levar mais né os conceitos e aprimorar e por isso a gente já ouve falar em novas constelações e ela diz assim na quarta lei sim eu olho para o meu coração e eu digo sim sim eu aceito tudo o que foi com cada ponto com cada vírgula com cada lacuna porque até mesmo no vazio existia informação na dor existia informação em tudo existiu informação e quando eu digo sim e aceito no meu coração tudo o que foi tudo o que aconteceu na minha vida eu saio do modo vítima instantaneamente eu saio do modo vítima e eu vou para o meu protagonismo porque porque quem aceita quem eleva porque gente não é do dia para a noite é processo isso é um processo de cura é um processo de cura onde a gente vai ressignificando cada coisinha mas quando eu olho dessa forma aí eu posso utilizar uma palavra né que vem com o conceito dentro da constelação familiar que é em vez de eu falar eu honro isso tudo isso eu falo eu tomo então eu tomo a partir da minha história que era de dor agora eu vejo que é uma história de coragem de empoderamento eu tomo tudo isso e me empodero e vou para a vida então quando a Sophie Hellinger traz isso ela muda totalmente o conceito porque essa aceitação é a aceitação de que o passado não pode ser mudado mas a forma como eu me conecto com esse passado olhando para a coragem que eu tive olhando para tudo que foi e mesmo assim eu estou aqui íntegra e no meu processo de vida é porque através dos meus ancestrais eu resgatei tudo isso e firma Bert Hellinger nós somos o sucesso dos nossos ancestrais com muita propriedade porque é isso mesmo nós estamos dando conta da nossa geração assim como os nossos filhos também vão dar conta das gerações deles e vai ficando leve e o mais interessante de tudo isso Claudinha que eu vejo assim sabe que vem lá vem de lá daquela cultura alemã que tanto passou por guerras e dores que tem uma história assim de sofrimento grande e que eles vieram com esse e é o casal o casal veio com este propósito gente olha que coisa linda o legado que o Bert deixou para a esposa o casal está fazendo isso né não é só uma energia é os dois juntos então assim ele iniciou esse trabalho e a Sophie está dando continuidade e alguém vai continuar fazendo e nós estamos aqui também trazendo todo esse movimento para que ele seja compartilhado com todo nosso amor e a nossa gratidão e a nossa honra né Claudinha de estar aqui acolhendo vocês porque se vocês chegaram até aqui não é por acaso existe um propósito muito grande um chamado do coração para essa cura então vamos olhar para isso vamos vamos olhar para isso Claudinha vamos vamos olhar gente olha quantas pessoas estão aqui nessa live começando a olhar para isso e aqui fica o nosso convite né porque as aulas elas estão numa plataforma no momento que você faz a inscrição ela já está ali disponível para vocês já desde no momento fez a inscrição já pode começar a assistir já tem um vasto conteúdo lá de torno de 30 já tem 36 aulas para vocês assistirem é muito conteúdo e assim não é apenas um vídeo gravado de um determinado assunto é aula de verdade é aula de verdade né e além disso vocês têm todo o material de apoio material didático em pdf exercícios as práticas lá depois de todo um conhecimento que vocês adquirem vocês aprendem a constelar com os bonecos na plataforma 3D que é uma plataforma online e a constelação na água outra coisa que vocês ganham né dentro desse movimento 6 bônus em torno de 6 bônus entre eles a nossa mentoria ao vivo que é o nosso encontro uma vez por semana que hoje começa na nossa sala do zoom onde a gente vai interagir com vocês eu e a Claudinha a gente vai estar junto fazendo esse movimento com vocês a gente acompanha vocês do início até o final do curso justamente para vocês chegarem no final e estarem prontos para constelar a Claudinha também está trazendo um presente lindo lindo para todos nós que é bimestralmente fazer um seminário com as atualizações das constelações familiares diretamente orientadas pela Sofia e Hellinger gente não é qualquer curso que dá tudo isso e a gente ainda permaneceu com uma promoção especial para vocês ainda da Black Friday né Claudinha então assim hoje é o último dia das inscrições hoje é o último dia para vocês receberem essa promoção a partir de amanhã gente as inscrições estão encerradas estão encerradas talvez assim a gente né abra uma sessão para um que outro mas hoje é realmente o final das inscrições se não só daqui a um ano a um ano não desculpa o ano que vem não é daqui a um ano desculpa deixa eu corrigir isso aqui só o ano que vem para a gente abrir as inscrições então olha só a contribuição aqui da Eliane olhar lindo da vida do Bert cada vez me admiro admiro ele e as colegas novas vamos lá acreditem acreditem é maravilhoso a Eliane esteve com a gente e vai estar ainda né porque hoje fica o convite para os novos alunos e para os nossos alunos que já fizeram o projeto piloto que iniciaram né a Eliane né tem uma um 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 pessoal linda e uma turma linda né para que vai estar junto com a gente olha Cida gratidão por esse lindo momento Cida você tem que estar com a gente meu Deus do céu a Miriam também que está chegando aí gente aqueles que são novos inscrevam-se no canal clica no sininho para receber as notificações a gente está fazendo um movimento lindo de cura aqui dentro do canal né sempre com conteúdo para expansão de consciência para elevar os níveis de consciência de vocês para ajudar a sair daquela dor porque todos nós temos uma dor grande aqui né e qual é a maior dor qual é a sua maior dor e a constelação familiar ela ajuda nesses processos em nos auxiliar nessas dores então vamos junto nessa vamos iniciar hoje à noite junto com a gente tem dúvida me procura procura Claudinha quer fazer inscrição nos procurem quer entrar no grupo tem o grupo aqui o linkzinho do grupo está aqui né na descrição dessa live clica ali entra no grupo que em seguida a gente vai colocar lá o link do curso para vocês para aqueles que estão entrando agora combinado e aí vocês já começam essa jornada isso Claudinha considerações finais ou a sua permissão para a gente fazer a oração vamos fazer a oração lembrando né que esse o whatsapp né esse grupo do whatsapp que tem aí é um grupo onde a gente já faz os movimentos da constelação em grupo todas as segundas todas as segundas-feiras né as pessoas do grupo ficam convidadas a participar das constelações familiares em grupo até mesmo para fazer experiência para entender eu sempre trago uma introdução sobre o tema e são vários temas né que são discorridos lá então fica o convite para vocês vamos para a oração então pode ir vamos lá vamos lá então para a gente finalizar honrar e sei lá esse nosso movimento então vamos fechar os olhos vamos colocar as nossas duas mãos aqui no nosso coração né para aqueles que sentirem podem colocar as duas mãos em sinal de prece ou colocar as mãozinhas assim no coração vai conversando com seu corpo vai conversando com seu coração e vai sentindo e nesse momento honrando todo o conhecimento do Bert né honramos esse mestre maravilhoso juntamente com a sua esposa com a Sophie a gente inicia a oração aos antepassados por Bert Hellinger dizendo gratidão queridos pais avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos que de alguma forma são hoje a minha realidade a partir desse ponto e com muito amor dou luz a tristeza que houve nas gerações passadas dou luz a raiva as partidas prematuras aos nomes não ditos aos destinos trágicos dou luz a flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós dou luz a alegria as histórias repetidas várias vezes dou luz ao não dito e aos segredos de família dou luz as histórias de violência e ruptura entre casais pais e filhos e entre irmãos e que seja o tempo e o amor que volte a unir dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeem o meu sistema familiar aqui e agora semeio uma nova esperança alegria união prosperidade entrega equilíbrio ousadia fé força superação amor amor e amor que todas as gerações passadas e futuras sejam agora nesses instantes cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo a alma e todos os relacionamentos que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte assim seja assim é e é com a nossa imensa gratidão que nós finalizamos essa live com todo nosso amor agradecendo a todas as pessoas que estiveram com a gente do início ao final dessa live honramos cada história honramos os seus ancestrais e agradecemos a oportunidade que vocês nos deram de cumprir e de estar cumprindo a nossa missão aqui Claudinha abre o microfone agora e deixo você finalizar aí essa live gratidão eu acho que nada mais acertido quando a gente para para olhar para tudo isso é como se fosse uma brisa leve um bálsamo diante das nossas dores que realmente vem através dos nossos ancestrais através dos nossos pais com aquilo que eles puderam nos ofertar e nós estamos aqui firmes e fortes dando conta da nossa geração assim como todos deram conta de cada geração então gratidão o convite fica aí para quem sentir no coração e estamos juntos agora toda quinta-feira falando um pouquinho mais de constelação familiar então sejam todos muito bem-vindos às quintas agora gratidão Claudinha por fazer esse movimento comigo com a gente aqui no canal SS por Gaia gratidão mais uma vez a todos que estiveram presentes gratidão aos nossos alunos novos que sentiram no coração esse chamado aos nossos seguidores aqui do canal SS por Gaia gente sentiu no coração vem fazer o curso de constelação familiar com a gente reforçando hoje é o último dia desse movimento hoje é o último dia da inscrição para a gente então mergulhar nesse conhecimento rico como disse aqui né a Ivete gratidão pelo conhecimento rico compartilhar tão rico olha só que coisa linda ah Terezinha tem no canal tem essa oração no canal gostaria de ter essa oração também tem tem na minha voz ai linda gratidão tá aqui no canal SS por Gaia oração dos antepassados por Bert Hellinger você vai encontrar procura aqui que você encontra só colocar ali no na lupinha acessar e você vai encontrar é uma imensa honra uma imensa gratidão tá aqui com vocês gente um beijo no coração de cada um fiquem com Deus paz e bem e a gente para aqueles que vão estar hoje a noite com a gente na nossa sala secreta até a noite namastê gratidão namastê gratidão tchau 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 tchau